Olá, boa tarde a todos e todas. Mais uma live aqui na nossa página do Facebook, na página do deputado Zaratini, que daqui a pouco estará com a gente, e com duas convidadas especiais aqui, a querida vereadora de Araraquara, Tainara Faria, advogada e grande vereadora lá em Araraquara, e a nossa querida também Thalita Barbosa, que é de Cachoeira Paulista, e também é uma jovem militante, e que é pré-candidata vereadora, não é, Thalita? Isso, isso mesmo. E a gente vai estar aqui com elas discutindo juventude e eleições, esse cenário todo, é evidente que as eleições estão um pouco turvadas, aí o debate sobre elas, naturalmente, por toda essa crise que a gente vive, mas esse olhar da juventude com a política é um pouco o objetivo da nossa conversa hoje aqui. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria agradecer já a todos que nos acompanham aqui, e pedir para curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a que o nosso alcance aumente. A gente já tem a Rosa Ribeiro, faremos Palmares de novo, dando boa tarde aqui para nós todos, a Maria dos Santos Martins, Viva as Mulheres, enfim. Estamos aqui já com a nossa audiência entrando, fazendo comentários, e a gente já vai começar a conversa aqui com a Tainara, falando um pouco, acho que da sua história aí, de como você, como uma militante jovem, acabou tendo a sua participação política, se tornando vereadora, e como tem sido ser vereadora na cidade de Araraquara, né? Como tem sido seus enfrentamentos, suas pautas. Enfim, fica à vontade, Tainara, vamos conversando aqui, para que a gente possa, depois, ir dialogando com quem nos acompanha. Obrigada, Donato, muito boa tarde, todos que nos acompanham aí, ao vivo, pelo Facebook, é uma alegria imensa conversar com todos vocês, nesta tarde de sexta-feira, todo mundo que está acompanhando aí, está, de fato, muito comprometido com a política nacional. Iniciar saudando a Thalita, com certeza aí, jovem, companheira, na luta, e dizer, Donato, uma saudação muito especial a você, vai dizer que eu sou grande fã do seu trabalho, um grande mandato, que tem expressão popular, que, de fato, dialoga com o povo, e agradecer esse espaço e o vosso mandato, junto com o mandato do deputado Zaratini, proporciona para a sociedade, mas para nós, mulheres jovens, também, na política, expressar um pouco das nossas ideias, expressar um pouco do que nós pensamos. Então, um agradecimento muito especial a você, Donato. Bom, aqui em Araraquara, eu fui eleita aos 20 anos, assumi aos 21 anos de idade, a vereadora mais jovem, com certeza, do estado de São Paulo, e até onde se tem registro, vereadora mais jovem do Brasil, eleita nas eleições de 2016, vereadora mulher, né, nós com uma campanha muito nova, porque 2016 já veio com uma configuração de legislação eleitoral diferente, já veio num cenário político pós-manifestações de 2013, então a sociedade pedia uma renovação. E como vocês chamam jovens mulheres para falar sobre juventude nas eleições, eu quero dizer o que eu digo sempre, que renovação não está necessariamente ligada à juventude, né, renovação de ideias pode acontecer até mesmo com quem já tem um mandato, ou com pessoas mais velhas, mas que se propõe, sim, a renovar a política em si e a sociedade também. Então nós viemos com essa pauta também de mulheres, da defesa dos negros, LGBTs, da juventude, né, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, ou seja, nós somos um mandato completamente ligado aos direitos sociais, nós estamos completamente envolvidas com a população, com o povo, para devolver aquilo que todos esperam. Então 2016, cenário ali pós-impeachment da presidenta Dilma, uma rejeição muito grande às mulheres na política, nós vamos para as ruas debater, dialogar e conversar com o povo sobre a importância de nós termos uma Câmara realmente representativa. Porque as eleições agora de 2020 nada mais serão, e assim de quatro em quatro anos a nível municipal, o momento em que nós discutimos a cidade, o momento em que nós discutimos o que nós queremos para a cidade. Um pouco sim do debate estadual e nacional, mas de fato, como estão as escolas, como estão as creches, como estão os postos de saúde, e é um momento que a gente dialoga com o povo sobre o que o povo quer para a cidade onde a gente vive. Porque, como o Edinho aqui, nosso prefeito, prefeito do PT, sempre diz, a vida acontece é no município, é na cidade, não é no estado, não é no país, é no município. Então, nós fizemos essa campanha com pouquíssimos recursos, isso é importante ressaltar, nós fizemos uma campanha dialogando com a população, nós tínhamos três bandeiras, de início duas bandeiras, depois uma terceira, no meu carro nós colocamos uma corneta daquela do Pamonha, Pamonha, Pamonha de Piracicaba, e com essa corneta aí a gente colocava o jingle para tocar, e ela ia tocando o jingle do Edinho, e a gente ia dialogando com a sociedade, com pouquíssimos recursos, mas muito engajamento popular. Então, eu acredito que a juventude, nas eleições de 2020, vai ter um pouco desse papel também, que é o diálogo com a população, com essa inovação, com esse fator novo. Qual é? Não poder ir para a rua por enquanto, não poder dialogar, que são as redes sociais, que é onde a juventude surfa mesmo, domina mesmo as redes sociais. Então, esse fator 2020, que é a pandemia do Covid, ela mostra o papel que a juventude engajada vai ter nas redes para fazer as grandes ondas. Então, vamos votar no Donato, porque o Donato é o que representa a população XYZ, e vai ser aquela onda gigantesca, redes sociais, posta Donato, compartilha o Donato, tudo, que é a juventude que motiva todas essas ondas, essas grandes ondas. Vamos votar na Tálita, porque a Tálita é a mulher que estuda direito, está engajada nas questões sociais, é ela que vai nos representar, nós precisamos dela na Câmara. Então, todos esses movimentos, essas mobilizações, elas acontecerão no ambiente da internet, que é um ambiente onde ainda a juventude domina. Se a gente for falar a verdade, a gente vai dizer que a mãe não pede para o filho colocar ali a senha na internet, fazer o e-mail. Então, é o jovem ainda que detém o maior conhecimento das redes sociais, e ele terá um papel fundamental, não só como candidato, mas também como pessoa que guiará um pouco das ondas, de puxar hashtags, de puxar movimentos que apoiem candidatos, que estejam alinhados com aquilo que a gente quer para o país e para o nosso município. E aí, fazendo um panorama um pouco sobre 2013, agora 2020, e o que serão nossas eleições, né? 2013, é o grande estopim dos 20 centavos, a gente começa a discutir a política a nível municipal, estadual, nacional, e aí a população tem aquele sentimento de que precisa alguém forte, alguém rígido, alguém, inclusive, que seja contra os direitos sociais para colocar o país em ordem, né? E vão lá e votam e elegem esse cara que aí está na presidência. Só que aí a população percebeu que isso não deu certo, que esse cara estava completamente despreparado, que esse cara estava completamente despreparado, é a palavra certa, para lidar com os problemas do povo. Então, 2020, nós vemos as mobilizações das ruas, pessoas preferindo morrer de Covid a não perder mais direitos sociais. Desemprego em massa, a economia em declínio, então todos esses fatores fazem com que a população volte a pedir governos que se preocupem com os cidadãos, governos que se preocupem com a saúde, com a educação, que combatam a desigualdade social e todas essas questões juntas. Então, eu tenho fé, eu tenho pensa que as eleições de 2020 serão eleições onde nós teremos um papel fundamental das redes sociais, mas das reivindicações do povo que não aguentam mais ataques fascistas contra os direitos da população negra, da população LGBT, das mulheres, e nós teremos um papel fundamental da juventude e das redes sociais nisso tudo. Então, eu tenho certeza que em 2020 nós teremos câmaras e prefeituras cheias de gente que luta pelo povo. Eu não tenho dúvida que o povo aprendeu a votar. Vamos dizer aí, somos 70%, nós somos sim a maioria da população que não compactua, que não acredita que esse governo tem feito. E a juventude, mais uma vez, vai ter um papel central para definir as eleições de 2020. Essa é a minha contribuição, por enquanto. Agradeço o espaço. Obrigado, Tainara. A gente está agora com a Tamires Fernandes. Tamires Fernandes é de Carapicuíba, também militante da juventude, estudante de letra, rapper, e vai participar da nossa conversa aqui. Mas, enquanto a Tamires vai se ambientando, a gente passa a palavra para a Thálita Barbosa para falar um pouco também dessa introdução da sua história, do que você almeja, de como você está vendo esse momento político do país e a proximidade das eleições, de que maneira você quer se engajar e participar desse processo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Hoje, numa sexta-feira, feriado, dia dos namorados. Quem está acompanhando, então, pelas redes sociais, as pessoas realmente engajadas. Então, eu sou a Thálita Barbosa, sou de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E aqui em Cachoeira, é uma cidade muito conservadora. E, para vocês verem, numa câmara de 13 deputados, tem só duas mulheres, assim, e um jovem, mais ou menos jovem, assim, mas que as ideias políticas não são voltadas a nós, jovens, né? E eu vejo o tamanho da importância da candidatura de pessoas jovens para atender, para representar a mudança no município, né? E um ponto importante para quem está assistindo aí, nas redes sociais, é a questão da importância da gente fornecer conteúdo. Porque eu percebo que a maioria dos jovens, assim, que não são politizados, eles estão à mercê da mídia hegemônica, né? À mercê da grande mídia, que sempre taxam o PT como alguns estereótipos, né? Tipo, ah, PT é um ladrão, PT é corrupção, PT é contra a família. Então, a gente que é jovem, a gente tem que estar preocupado no fornecer conteúdo. A gente, agora, é nosso próprio canal, é nosso próprio canal de informação. Então, a rede social vai ser, sim, ainda mais com todo esse cenário de pandemia, vai ser o grande veículo para a gente poder fazer política nessa questão. Então, a rede social, a gente fornecer conteúdo para os jovens que pensam igual a gente, ou não também, buscar dialogar com aqueles que não pensam igual a gente, vai ser a grande chave dessa eleição, tenho certeza. Vai surpreender muita gente também. E um ponto que eu percebo, enquanto jovem, aqui em Cachoeira, né? Que não é muito comum ter candidaturas jovens aqui. E enquanto dentro do PT também, a importância da gente fora do partido e dentro do partido também. Porque fora, a gente não pode esquecer da rua, das manifestações, das greves estudantis e tudo mais. Isso fora do PT. E dentro, eu vi que, uma coisa muito bonita, que eu senti que nós jovens, que começamos a entrar agora, a partir do processo de golpe, da prisão arbitrária do Lula, muita gente entrou no PT aqui em Cachoeira, muita gente jovem, e começou a encorajar e dar esperança e orgulho para os militantes antigos do partido, lá dos anos 80. Então, a gente vê eles falando para a gente com todo orgulho do mundo, que vê a juventude preocupada, engajada em fazer mudança, e dá, nossa, dá um orgulho muito grande para a gente, que é jovem escutar isso deles, que participaram da história do PT desde o começo. Então, para a gente, nossa, é um orgulho muito forte. E a gente que é jovem, tenho certeza que vai surpreender muito nessa eleição, não tenho dúvida disso. Obrigado, Thalita. Queria passar a palavra para Tamires também, falar inicialmente aí da sua militância, de como você está vendo esse momento político do país, a proximidade das eleições, enfim. Coloque aí sua visão desse processo. Obrigado por participar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço. Boa tarde aí a todo mundo que deu um tempinho do Dia dos Namorados para militar, porque juventude do PT é assim. Acho que houver, a gente está lá, né? Sempre tendo as nossas pautas em primeiro lugar. Nosso amor maior é lutar pelo Brasil e por um mundo melhor, com certeza. Eu sou a Tamires Fernandes, né? Eu sou estudante de letras, sou estudante da Univesp, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Sou rapper. E acredito que todo esse meu, essa minha, o início da minha militância se teve muito por conta do rap em si mesmo, né? Aí a gente consegue... Sempre foi um local de discutir mesmo as pautas sociais, identitárias e tudo mais. E uma coisa muito marcante para mim na história da minha militância é que eu me filiei no dia do resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Eu lembro que eu chorei demais naquele dia. Assim, sentei na calçada e chorei derradeiramente, assim. Foi uma coisa muito marcante. E aí depois que eu chorei, eu falei assim, tá, tudo bem. Agora passou o choro, agora eu preciso agir e fazer alguma coisa. E eu acredito que essa coisa que me veio na cabeça de fazer foi participar dessa luta partidária, entrar no Partido dos Trabalhadores. Eu, na verdade, eu sou nascida e crescida em Osasco. E a gente sabe, o Diretório Municipal de Osasco, do PT, foi um dos primeiros diretórios. Osasco foi palco de grandes greves. A gente teve muitos nomes que, dentro do PT de Osasco, que participaram do início da criação do partido. E conviver e ter um contato maior com todas essas pessoas incríveis que, na sua juventude, estiveram à frente da luta, me fez querer participar também e acreditar que o lugar da juventude é onde a juventude quiser. Inclusive dentro das câmaras, inclusive ocupando os espaços de poder que nunca nos foram dados, né? A gente sempre ficou muito em segundo plano. Aqui mesmo em Carapicuíba, a gente, nessa atual gestão, que é uma gestão do Marcos Neves, que é um prefeito PSDB, uma das primeiras coisas que ele fez aqui na cidade, no início da gestão dele, foi acabar com a coordenadoria da juventude. Então, a gente vê o quanto essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas e nós não estamos nem em última opção. Nós realmente não somos pauta de maneira nenhuma. E o PT foi uma grande escolha pra mim, porque se a gente pegar e ver, uma grande parte dos trabalhadores são jovens, a juventude que tem trabalhado pra fazer tudo, falam tanto de economia, esse governo quer falar tanto de economia, mas não fala da juventude, que é o que tem feito essa economia toda girar. Então, é mais ou menos isso. E também, como as companheiras aí, acredito que a juventude vai fazer uma grande revolução nessas eleições de 2020. Vamos ter um papel... Não seremos coadjuvante dessa vez, seremos protagonistas da nossa própria história e da história do nosso partido também. Legal, Tamiris. Deixa eu só colocar... Posicionar o Zaratini aqui. Nós já conversamos com a Thaynara, fez uma introdução rápida da sua história, do seu posicionamento, a Thalita também e a Tamiris. Então, vou passar pro Zaratini. Primeiro, a gente sempre nas nossas lives pede pro Zaratini dar uma pincelada sobre o que acontece em Brasília. todo dia tem novidades lá, né? Então, é importante a gente se posicionar. E, antes de passar pro Zaratini, só quero ler duas mensagens aqui. Ricardo Pinto, lá da Brasilândia, fala o seguinte, somente a ousadia da juventude nos impulsiona para um projeto transformador. E a Claudete Alves, nossa presidente do Sindicato de Educação Infantil de São Paulo, vereadora de vários mandatos, uma referência do movimento negro em São Paulo, fala o seguinte, boa essa menina, merece ser reeleita. Alô, Araraquara, Thaynara novamente. Então, o elogio aqui da Claudete, que é uma pessoa, enfim, de uma experiência política ímpare, uma grande guerreira na luta pela educação infantil, na luta contra o racismo, mas em todas as lutas em defesa da democracia e de um país mais justo. Mas, Zaratini, dá esse painel aí de Brasília e também já põe de novo na roda a conversa com as nossas companheiras. Legal, Donato. Boa noite para Tamires, boa noite, Thaynara, boa noite, Thalita, boa noite, Donato, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Está muito legal aqui. Eu convidei essas meninas, Donato, eu falei, depois eu olhei, as três começam com T, né? As três poderosas aí com T. Mas tudo bem. Thalita, Thaynara e Thaynara. Foi coincidência, viu? Pura coincidência. E, Donato, hoje foi uma coisa muito boa. Nós tivemos aí a rejeição da medida provisória do Bolsonaro que permitia para o ministro da Educação intervir nas universidades federais. Ele poderia colocar, nomear os reitores sem qualquer consulta para a comunidade universitária, sem qualquer consulta aos professores, aos estudantes, aos funcionários. Então, nós fizemos uma pressão muito grande ontem, o movimento estudantil também se posicionou fortemente e o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, acabou devolvendo a medida provisória, ou seja, anulando essa medida provisória do Bolsonaro. E esse ministro da Educação, que é um parvo, como diz na Itália, né, Donato? Um parvo. Esse cara está cada vez mais se desgastando aí perante o Brasil inteiro. É aquele cara que falou, vamos prender esse pessoal do STF. Aliás, o ministro hoje, o Fachin, rejeitou o pedido dele de ser colocado para fora do processo das fake news. Ele vai ter que responder também a esse processo de fake news. Então, um dia hoje foi muito positivo, Donato. Agora, eu queria entrar no papo aqui, né, das nossas companheiras. Está dando para ouvir aí? Tudo bem? Sim, sim. Está legal? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão começando na política agora, né, o que é que fez vocês se filiarem ao PT? Por que vocês resolveram se filiar ao PT? Primeiro, por que resolveram entrar na política? E por que resolveram se filiar ao Partido dos Trabalhadores? Pode começar? Quem começa? Vai lá, Thálita. É, a questão de por que eu entrei na política é que eu sempre fui preocupada com o bem comum, sabe? Essa preocupação de quem não tem o que comer, quem... A desigualdade social sempre me incomodou muito. Então, eu vi que a política podia ser um instrumento de mudança que eu poderia entrar e ajudar de alguma forma. E a questão de como que eu entrei no PT foi primeiro o processo do golpe e tudo, né, aquele absurdo e a ascensão do Bolsonaro e ninguém acreditava que chegaria a esse ponto e tudo. Mas o que realmente levou a me filiar foi a prisão arbitrária do Lula. não teve como. Naquele dia eu chorei. Nossa, não teve como. Eu tenho que fazer alguma coisa e eu tinha que começar me filiando, principalmente. Foi a prisão do Lula que me fez isso. É isso aí. Nesse ano, nesse último ano foram 60 mil pessoas que se filiaram ao PT. Foi um ano de muitas novas filiações. Tainara, diga lá. Fala, Zara. Já saldei você, o seu mandato, sua contribuição para Araraquara. Mas saúdo novamente, agora você online aqui, um grande companheiro de Araraquara. Zaratini tem ajudado aí o prefeito Edinho a fazer um mandato brilhante com a destinação de emendas, com o olhar, com as visitas. Então, agradecer mais uma vez o seu mandato ligado à Araraquara também. Bom, o que me fez me filiar ao PT? Eu falo, inclusive, tem uma matéria na rede PT, eu falo que eu sou filha dos projetos sociais do PT. Eu sou filha do PT. Por que eu digo isso? Minha mãe, ela sempre trabalhou em dois empregos. Então, ela tinha emprego fixo e fazia bicos. Então, sempre trabalhava em campanha política e graças ao bom Deus para candidatos do PT. Então, eu cresci com o PT na cabeça, no coração. E aí, quando eu comecei a ter noção do que é política pública e do que são os reflexos de políticas públicas na vida do ser humano, eu entendi que não tinha outro caminho. Por que eu digo isso? Fui beneficiária do Bolsa Família, a minha mãe tem o Minha Casa Minha Vida, tem uma casa, conseguiu depois de 18 anos por conta do programa do PT também, e eu fiz faculdade privada pelo ProUni. Então, eu sou sim o resultado das políticas públicas que o PT promoveu na vida dos cidadãos brasileiros. Então, uma formação em direito advogada pelo ProUni, uma mãe com casa própria pelo Minha Casa Minha Vida e cair na mesa pela primeira vez com o Bolsa Família. Ele não tinha como não ser o PT, Zara. Legal. Tamires, e você? Bom, como eu já comentei aí anteriormente, eu me filiei no dia do resultado do segundo turno das eleições, quando o Bolsonaro foi eleito. Depois de chorar muito também, como acompanheira, eu lembro que eu estava na casa de uns amigos meus petistas, que a gente tinha se reunido para assistir, porque a eleição é a Copa do Petista, é a nossa Copa do Mundo. E a gente ali, tudo junto, assistindo os resultados e acompanhando matéria. E em alguns estados do Nordeste, o Haddad estava disparado, não, vamos conseguir, aquela escolha toda. Quando chegou no Sul, tivemos a surpresa, não é mesmo? e aí fiquei muito desolada, assim, e tudo mais. E estava na casa de amigos petistas, né? E aí, igual a companheira, eu falei, não, não tem outra solução a não ser pôr minha cara e participar de uma luta partidária. Como eu falei, eu sou rapper, eu sou MC, então sempre foi uma grande questão para mim me posicionar partidariamente, porque tem muitas pessoas que não acham correto, que o rap não deve ter um lado, mas como a gente sabe, o rap tem um lado que é o lado de acabar com a desigualdade social, que é o lado da juventude periférica, e esse é o mesmo lado do PT. Então, vi que não tinha por que eu me preocupar que as minhas lutas estavam todas do mesmo lado. Então, me filiei, fui muito bem recebida lá no diretório municipal de Osasco, na época fazia parte, conheci muita gente bacana, sempre fui super participativa desde o início, e desde o início já tinha vontade de me candidatar, já comentava sobre isso. E aí, graças a várias forças do partido aí, que só me fortaleceram mesmo, que realmente me convenceram reconheceram mais ainda de que precisava continuar aí na luta. E foi assim que o PT ganhou mais uma estrela. Agora eu pergunto para a Thalita, posso? Fala, Donato. Não, pergunta, pergunta, depois eu tenho uma pergunta para a Thaynara aqui. Tá, então eu vou perguntar para a Thaynara aqui, para as três, né? Agora você chega aí, você chega na escola, vocês estão estudando, né? A Thaynara acabou agora, mas está aí, sempre tem os colegas, você chega lá, fala, olha, turma, eu vou ser candidata pelo PT, vou ser candidata à vereadora. Thalita, o que o pessoal fala para você? Como é que está a juventude? Porque todo mundo fala, a juventude é despolitizada. Me diz aí, Thalita, como é que está a nossa juventude aí, teus colegas, qual foi a reação da turma na hora que você falou, sou candidata? Então, Zara, é muito dividido, tipo, quando a gente fala, nossa, você tem a cara da política mesmo, você só fala de política, não tinha como não ser candidata e não sei o que, mas tem gente que fala, ah, mas pelo PT? Mas eu falo, é, pelo PT, é o Partido dos Trabalhadores, é o que eu mais acredito, vou ser trabalhador também, não é? Então, é um pouco dividido assim, todo mundo, ah, não, você gosta de política, tem que ir mesmo, mas não fica meio, para ser PT, que é muito escancarado, assim, né? E tem que ser mesmo, tem o maior orgulho e com prazer, petista sim, pelo PT sim. Legal. A Thalita, Donato, Cachoeira Paulista, é uma cidade lá na Dutra, perto do Rio de Janeiro, né? É a cidade da Canção Nova, onde tem a sede da Canção Nova, que é extremamente conservadora, né? Mas a cidade já foi governada pelo PT, né, Thalita? já tivemos um prefeito aí da cidade. Tamires, você, como é que é a sua turma aí, quando você falou aí em Carapicuíba que ia ser candidata? Qual foi a reação? Olha, já tinha, já havia comentando com algumas pessoas, olha, há uma possibilidade e tudo mais, e foi muito engraçado, porque assim, eu, faz um ano que eu moro em Carapicuíba, eu morava em Osasco, então assim, os meus amigos de Osasco me incentivavam muito a ser candidata, só que eu me casei e vim morar em Carapicuíba, que é na cidade do lado, então eu caí meio que de paraquedas, assim, aqui, mas mesmo assim, como eu já era envolvida no movimento hip hop, eu já conhecia algumas pessoas daqui e passei a me envolver mais ainda, então foi tudo muito rápido, assim, a questão de eu conhecer a cidade, de eu conhecer as pessoas, participar do movimento, e eu tinha, esperado um pouco, até soltar, digamos, uma mensagem oficial da minha pré-candidatura, até por conta da pandemia e tudo mais, Carapicuíba é uma cidade que tem sofrido muito, você deve saber, bastante, né, Zara, que a gente direto grita aí para você, que é uma cidade que tem uma gestão onde a população está sofrendo muito com o coronavírus, então eu queria ter muito cuidado, assim, de contar para as pessoas e tudo mais, e aí, se eu não me engano, foi segunda-feira agora que eu fiz uma postagem, né, falando que eu era pré-candidata e eu fiquei muito surpresa, porque, assim, eu tive mais de 300 curtidas, mais de 20 compartilhamentos orgânicos, eu fiquei, meu Deus, não acredito, sabe, a gente vê aí que a direita precisa comprar robô, comprar isso, comprar aquilo, comprar voto, comprar compartilhamento para se promover, então, ter visto isso uma iniciativa das pessoas, assim, de, igual a Tainara fala, né, a política a gente se faz com afeto, então, uma questão mesmo de empatia, de se identificar, então, fiquei muito feliz com o resultado, assim, estamos, temos bastante apoio aqui. Tainara, você... A Tainara já está no primeiro mandato, já foi eleita. Oi? Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta para a Tainara aqui, que é da Claudete, que virou sua fã aqui. Tainara, gostaria se você pudesse colocar, se você pudesse, colocasse sua posição sobre a questão racial e as manifestações contra o racismo da instituição policial. Porque, Zaratini, aí você pode completar, ela já é vereadora, já passou pelo primeiro teste das urnas, difícil, e está exercendo o mandato, já está diante dessas questões institucionalmente, tendo que debater e tendo que atuar diante dessas questões. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Muito bom, Donato. Você quer fazer sua pergunta também, Zara? E aí eu já respondo as duas perguntas? Zara ia fazer uma colocação? É a mesma pergunta. no seu primeiro mandato, quando você falou, antes de você ser eleita, que ia ser candidata, como é que foi a reação dos seus colegas, amigos, do pessoal do bairro? Como é que foi? Legal, Zara. Eu vou responder primeiro a sua, porque daí depois eu entro na do Donato e na da Claudete. No meu tempo, a maioria das pessoas disseram por que você vai se envolver com isso? E eu estando numa faculdade extremamente conservadora, num curso extremamente conservador, que é o direito, os meus colegas de sala fizeram um grupo para falar mal de mim, fizeram um grupo para falar que eu faria cota de banco de ônibus para negros, que eu faria uma série de questões para direitos humanos, mas assim, completamente fora da realidade. Então, eu sofri bastante, muito mesmo, porque as pessoas, é lógico que os amigos mais próximos tinham aquele apoio e tudo mais, algumas pessoas mais velhas dizendo por que você vai se meter com isso, e os colegas de sala, muito, muito, extremamente racistas, extremamente fascistas, fizeram um grupo para falar mal de mim e tentar desviar meu copo da campanha. Como o Donato colocou, a gente passou pelo crivo da urna, e a urna é certeira, gente, não posso nem falar muito, porque eu vou passar novamente. Então, é uma dor ou uma grande alegria, e é na urna que a gente mostra a nossa força, a nossa mobilização popular. Então, para mim, nunca foi fácil, principalmente por ser do PT, mas nunca tive medo de defender aquilo que eu acredito, e eu acredito sim que toda a campanha que ela é feita com verdade, ela é vitoriosa, independente do resultado das urnas. E a Tamiris colocou que eu falo muito do afeto, falo mesmo, a política é feita com garra, afeto e coragem, a gente precisa estar na linha de frente aí defendendo do que a gente acredita. E aí, eu já vou parafrasear com o que o Donato pergunta, a pergunta da Claudete ela é muito central para mim nesse momento, até porque eu sou de críticas por conta da minha posição, mas de fato, por já ter um mandato, né, aí três anos e seis meses dentro do poder público, recebendo ligações todo dia pedindo leito para a SUS, entendendo como funciona a coisa de dentro, eu não sou mais a Tainara militante que reivindica com a noção do que acontece dentro da máquina pública, agora eu tenho uma responsabilidade enquanto servidora do povo, eu tenho uma responsabilidade da caneta e das minhas posições. Eu penso, Claudete, o racismo institucional a gente vem combatendo no nosso mandato desde o primeiro dia. Primeiro ano de mandato fizemos 12 meses de consciência negra, as nossas palestras, formações, todas com pessoas negras nas mesas, a gente sempre valorizando, lutando, temos projetos de lei, por exemplo, de obrigatoriedade de no mínimo 30% de pessoas negras nas peças publicitárias da prefeitura, uma série de ações. Mas neste momento, neste momento, eu me questiono e questiono a todos que nos assistem e nos acompanham. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, nós estamos no meio de uma crise da saúde pública, e aí eu vejo as pessoas se mobilizando pelo estopim que foi o assassinato do Floyd, mas eu assisti há meses, anos atrás, o assassinato de tantas outras pessoas do Rio de Janeiro que são alvejadas pela polícia, criminosa, assassina, um carro com cinco jovens que saíam para comemorar o primeiro emprego, baleado, mais de 100 tiros de fuzil, o pai de família com as suas crianças e sua esposa indo num chá de bebê, mais de 80 tiros no carro e é assassinado, e nós não fomos para as ruas, e nós não estávamos em meio de uma pandemia mundial. Neste momento, eu sempre falo e volto a falar, e eu não estou criticando quem sai à rua e nem quem fique em casa, mas a minha posição, a minha maneira de dizer que vidas negras importam neste momento é ficando em casa, porque eu sei que o SUS não vai ter capacidade de aguentar os reflexos das mobilizações das ruas e vão ser as vidas negras que vão morrer, vão ser elas que serão ceifadas e mortas e mortas elas não vão poder lutar. E é aí que a gente entra em um outro debate, em uma outra discussão. Eu prefiro morrer de covid a ficar mais um dia nas ruas e ser alvo da política genocida, da polícia, mas nós precisamos nos organizar. Inclusive, por isso, nós estamos fazendo o primeiro seminário de formação Vidas Negras no Topo, falando sobre empreendedorismo, educação financeira, e-commerce, o poder da caneta na política e na justiça, porque a morte por morte não traz reflexos reais na sociedade. Inclusive, a Iséfone Ribeiro, que é uma grande feminista, uma grande ativista pelos direitos da comunidade negra, ela aposta que a gente tem que parar de ficar fazendo palanque para os outros, a gente tem que se organizar de forma estrutural para mexer com a estrutura, para ocupar o espaço que a gente tem que ocupar. Então, nesse momento, eu penso que, no meio de uma pandemia mundial, eu não saio para a rua e é meu modo de dizer Vidas Negras importam porque eu sei que, na hora que esse reflexo voltar para a vida, o SUS dos assintomáticos, das pessoas que forem contaminadas, a gente não vai aguentar e a gente vai levantar o número de casos e nossas pessoas negras vão morrer. E aí, eu penso que, nesse momento, a gente precisa se organizar para desestruturar esse sistema que foi montado para assassinar vidas negras e organizar o povo negro para que a gente tenha equidade em direitos na sociedade. Esse é o meu ponto nesse momento, Donato. Vai lá, Donato. Olha, tem uma pergunta aqui do Rogério Lula Freitas, que acho que pode ser um... para as três. Gostaria de saber como o jovem pobre, trabalhador, pode se informar sem ser manipulado pela mídia golpista. Então, como a juventude se informa? Vocês já deram uma pincelada sobre a relação com as redes sociais, mas nas redes sociais também é o terreno das fake news. de que maneira a gente consegue fazer esse debate, politizar, informar bem. Vocês que estão aí, vêm desse mundo, porque a gente está prendendo a marra agora, estamos tendo que aprender aqui na marra, mas vocês que nasceram já nesse espaço com a internet presente, muito presente na vida de vocês. Como é que você responde a essa questão do Rogério? Eu acredito que em toda cidade, devem existir grupos de WhatsApp voltados a... grupos alternativos. Por exemplo, aqui em Cachoeira tem um grupo chamado Esquerda Cachoeira. Então, a gente meio que faz uma pincelada das notícias que estão acontecendo e a gente joga para informar as pessoas desse grupo. Então, eu acredito que, ou se na sua cidade não tem um grupo de informação para todo mundo se informar ali que pensa mais ou menos igual, não só o que a gente vê na grande mídia, a gente compartilhar fones alternativas, eu acho que se a sua cidade não tem um grupo, monte você, um grupo no WhatsApp ou um grupo no Facebook para todo mundo poder se falar. E tão facinho a gente manda uma mensagem, todo mundo já lê. Então, acho que os grupos do WhatsApp para a gente compartilhar informações são uma grande alternativa para a gente fugir dessa opinião da massa. Vamos ocupar as ruas e as redes. Exatamente. Tamir, responde essa pergunta do Rogério. Vem o chão, Tamir. Vem o microfone. Opa, eu tinha conversado também sobre esse assunto com o Gudo Bela, que também é pré-candidato lá em Osasco. Exatamente, acredito por a gente como juventude está mais ligado aí, a gente, eu praticamente fico, eu trabalho, mas o Facebook fica ali o dia inteiro mandando mensagem, o WhatsApp não para, de grupo do PT eu acho que a gente deve ter uns 10, 15 ou 20 grupos aí no nosso WhatsApp. Então, acredito que nós, como nós somos muito receptores dessas notícias, a gente tem muito um papel mesmo de divulgar isso, né? Principalmente, eu falo que desde a época das eleições ou até antes, eu vivo, a minha militância de internet é combater fake news, notícia falsa. Não consigo passar por uma notícia falsa no Facebook e rolar e deixar a pessoa compartilhar aquilo. Eu acho que se tiver 10 notícias falsas passando na sua linha do tempo lá do Facebook, você para e responde as 10. Porque é melhor do que essa notícia falsa ficar circulando aí na rede. Aí, é uma rede mesmo, né? Porque um compartilha, aí dois compartilham dele, e aí mais quatro compartilham. Então, a notícia falsa, ela já tem, primeiro que elas geralmente vêm com uma manchete super sensacionalista, né? Então, ela já dá aquela ânsia da pessoa querer compartilhar. E outra dica que eu dou aí para o companheiro que fez a pergunta, é sempre, nunca compartilhar sem ver o site, sem ver a origem, sem ver a fonte dessa notícia. A gente pode se informar, tem aí, o perfil da Tainara, o perfil do Zaratini, do vereador Donato, tem o site do PT, tem sites de esquerda, então, tem muito lugar que a gente pode conseguir essas informações verdadeiras, e não essas informações que são falsas, de sites que a gente nem conhece, às vezes é só um vírus para o seu computador, e você clicou na notícia. Então, é sempre importante a gente se certificar qual a fonte dessa notícia que a gente está compartilhando. Vamos lá, Tainara. É isso, Tainara, quer falar? Quero falar sim, inclusive, já pedindo licença, porque eu tenho essa outra live às seis, mas concordo com o que as companheiras colocaram, bastante importante tudo o que vocês pontuaram, mas eu vejo que a preocupação central do companheiro que fez a pergunta é o jovem periférico que não tem acesso à internet, que ele não tem esses meios de comunicação na mão, ou não tem smartphone, ou se tem o smartphone não tem a grana do 4G, muito pouco, às vezes, só para o WhatsApp, que a gente sabe que vários planos de celular só dão acesso ao WhatsApp, então muito legal que as companheiras colocaram no que tange aquele jovem sem periférico que tem acesso à internet e tudo mais, mas nós temos uma outra camada da sociedade que ainda se informa pela TV, pelo rádio local, e aí a gente tem que saber de que lado a mídia está, a gente sabe que aquela mídia alternativa, os jornalistas livres, aquela mídia que é mais autônoma e imparcial de fato, está aí nos meios sociais, nos sites, no Facebook, e não vai para a grande televisão por conta desse monopólio que existe no Brasil aí das redes de comunicação, então a dica que eu dou para esse jovem é sempre buscar entender de que lado essa sociedade está, de que lado você está, você jovem está da sociedade e se essa mídia está atacando esse lado que você está, se essa mídia está fazendo um desserviço a quem você é, ao trabalho que você presta, nós vemos muitos e muitos jovens hoje no serviço informal, na entrega do iFood, desses aplicativos que passam o dia inteiro em cima de uma bicicleta ou de uma motocicleta, não tem tempo de ter uma informação, às vezes, malemar ou do rádio ou quando chega em casa assiste uma TV, então eu falo para esses jovens, para além de buscar mídias alternativas de comunicação, que a gente também tem que assumir um papel de tentar entregar a informação na mão dessas pessoas que não têm acesso à internet, aí é um desafio nosso de entregar material, material de qualidade chegar, seja semanal, mensal, mas que a gente produza algo que de fato vai chegar na mão desses jovens, isso para nós também é bastante importante. É isso aí, Donato, eu acho que a gente também não pode terminar essa live aqui, que já estamos aqui com mais de 40 minutos, sem falar de duas coisas, de duas pessoas, uma é a Marielle Franco, a Marielle Franco é um exemplo aí de uma vereadora que batalhou, que lutou em defesa do seu povo, da juventude, das mulheres negras, das defesas das causas LGBT, então é uma pessoa muito importante aí, que tenho certeza é um símbolo para todas as companheiras aí e para todos de forma geral. E também queria lembrar aqui hoje que essa semana tivemos o falecimento de um jovem companheiro que estava na luta aí, o Gabrielzinho, Gabrielzinho, o Gabriel era uma figura presente em todas as manifestações contra o golpe, em defesa do Lula, ele ia para Curitiba, ele se mexia, e ele vendia bala no trem, ele começou vendendo jujuba no trem, e depois foi um cara que participou de todas as atividades do PT, sempre muito alegre, muito contente, faleceu essa semana, foi uma grande perda para todos nós, e a gente queria aqui fazer essa lembrança aí, e que o Gabrielzinho também é um símbolo, a gente tem que levantar o nome dele aí, e para todos os jovens, porque a gente precisa de gente assim, juventude, que vai para a luta, vai para a rua, briga, não tem problema, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, não é assim? É assim que a gente tem que ser, então era isso, eu queria aqui encerrar com isso, Donato, amarra aí, Donato. Não, o Gabriel, inclusive, era de Carapicuíba, né, Tomires? De Carapicuíba. Mas, enfim, pessoal, como a Tainara tem uma live, a gente também tem outra, enfim, nessa loucura aqui que a gente acabou botando, a gente parece que está na quarentena e acaba tendo que se desdobrar para poder acompanhar todas as questões. Eu queria agradecer muito a Tainara, a Thalita, a Tamires, a repercussão aqui nos comentários de muita energia, muita esperança, né, nessa juventude, que vai assumir o PT e vai assumir a boa política no Brasil, construir um país melhor, um país mais justo, um país sem racismo, um país, enfim, que os brasileiros têm orgulho e que a juventude possa ter esperança, esperança que teve durante os governos Lula e Dilma e que agora, infelizmente, é um país com muita desesperança, o jovem olha para o futuro e é difícil ele enxergar um caminho, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Zaratini, obrigado pela presença e na segunda-feira estamos aqui às 18 horas com a nossa live, com Adriano Diogo, com a Lúcia Salles, que foi superintendente do Serviço Funeral em São Paulo, tem um sepultador lá da Vila Formosa que vai nos contar a situação real na nossa cidade, a gente teve aqui uma live com o doutor Paulo Lotufo, um grande especialista em epidemias, e ele falou que o melhor epidemiologista é o coveiro, né? Do ponto de vista de... É quem dá a situação real, né? E foi a partir dos apontamentos do Serviço Funerário que a gente percebeu o tamanho do problema e que infelizmente só aumenta com o governo genocida que nós temos no Brasil. Mas vamos em frente, tem muita luta e a juventude nos dá esperança que a luta vai ser forte, vai ser firme e a gente vai poder construir um Brasil muito melhor. Muito obrigado, boa noite a todos e todas e cuidem-se, cuidem-se muito bem. Boa sorte aí na campanha, hein? Boa sorte! Valeu, Zara, valeu, Donato. Valeu! Muito obrigada pelo espaço. E Gabriel, lindo, nosso companheiro. Muito bom, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite, obrigada. Abraço a todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau.